Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber as notificações e não perder nada. Tá bom? Um abraço e um bom vídeo. Que vieste salvar Os corações arrependidos Que vi eleiço 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 Queria Eleiço 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 Ó Cristo Que vieste chamar Os pecadores Humilhados Humilhados Cristo Eleiço 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 Eleiço